Praça Miguel Gregório Luques, aqui na Fazendinha. É sábado, nós estamos nas ruas. Tá ventando, hein? Vai chover, mas nós estamos nas ruas. Nós estamos aqui na Kandinsky. Kandinsky, Brasilina, Fazendinha. Estamos dando uma recuperada nessa praça aqui, que está abandonada há meses, há meses. Olha isso aqui, olha que coisa linda. Dá uma olhada nisso aqui. Lavagem, poda, limpeza. Quanto saiu de sujeira daqui? Já saíram uns três, quatro caminhões e vai chegar mais ainda. Três ou quatro caminhões. Três ou quatro caminhões e tudo o que vocês podem imaginar. Ou seja, a população também tem que contribuir com a limpeza pública. Isso que é importante. Aqui a quadra modelo do Pão do Gato. Nós estamos inaugurando dia 4 de junho. Agora, quem pensa que essa quadra vai se tornar em paderna, também está enganado. Isso aqui vai ter horário de abrir e horário de fechar. Vai ser tudo dentro de uma disciplina. Sabe qual a nossa diferença com os outros? É que nós somos de verdade.